Deixei duas câmeras de trilha aqui para filmar os pré-á. Ela aqui. HC 350M. A câmera tem é essa. Fez vários vídeos. E eu já vi que o donado do gambá. Será que o pré-á apareceu? A câmera tem. 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 Isso não existe. Lumentos estão ao longo da coupeção. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora a outra. E a onda tenta tudo. A outra está aqui também. A outra. Bom, dá para ver que alguma coisa veio aqui, né? Aqui foi a caminha. E a ceba. Tem uma trilha aqui, ó. E aqui é HC-700A. Não sei o que ela filmou ainda. Vou dar uma olhada. Esses gambás aparecem em todo canto. Por aqui. Digamos que aqui é a disputa entre os gambás, punaré e pré-á. Vamos ver o que foi que deu nas filmagens. E aí, vamos lá. Obrigado.